Um homem foi morto a tiros e outras três pessoas estavam feridas depois de quatro homens, né? Que quatro homens invadiram um conjunto habitacional em Governador Valadares. Vai vendo aí, ó. A polícia explicou que a motivação dos crimes pode estar ligada a conflitos entre gangues. É o que a polícia diz. Vamos ver aqui na reportagem. Daniel Felipe de Oliveira da Conceição, que completaria 20 anos no mês que vem, foi a vítima do assassinato. O rapaz foi encontrado caído atrás do bloco residencial onde morava, no bairro Vila dos Montes, em Governador Valadares. Segundo o Serviço de Perícia da Polícia Civil, Daniel foi atingido por um tiro nas costas, que saiu pelo tórax. Testemunhas contaram para a polícia militar que quatro homens encapuzados chegaram de carro ao condomínio. Dois deles desceram na frente de um bloco e os outros dois foram para outro bloco. O quarteto, então, atirou contra as pessoas que estavam no pátio. Daniel Felipe morreu no local e outras três pessoas ficaram feridas. Duas foram socorridas por populares e uma pelo SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Diante das informações, a viatura deslocou até o local e confirmou que havia um indivíduo caído ao solo com ferimentos provenientes de disparo de arma de fogo e que havia outro indivíduo também ferido por disparo de arma de fogo na perna. Diante das circunstâncias, foi solicitado apoio ao SAMU, a fim de que procedesse o socorro aos referidos indivíduos. Infelizmente, um indivíduo veio a óbito no local e o outro indivíduo foi realizado o socorro encaminhado ao hospital municipal. Os policiais militares recolheram várias cápsulas vazias. Teriam ocorrido vários disparos de arma de fogo, contudo, não é possível precisar a quantidade. Mas no local foram recolhidas algumas cápsulas, alguns estojes, inclusive vai ser apreendido e encaminhado à polícia civil a fim de realizar o trabalho de praxe. Essas imagens registradas por um circuito de segurança mostram o exato momento em que o quarteto arranca o portão do condomínio com o carro. Parte da estrutura parou em cima de um gramado. A PM explicou que durante a fuga, os criminosos atingiram outro veículo, que ficou com a frente danificada. Essa informação foi coletada e verificada pelos militares no local, informado por pessoas também que estavam lá. Eles chegaram no veículo, adentraram ao prédio e na hora de sair, ou seja, de deixar o local em que se deram os fatos, eles arrombaram, utilizando o próprio veículo, derrubaram o portão e acidentaram no outro veículo, como na colisão frontal. Ainda conforme a polícia, o conflito entre gangues pode ter desencadeado os crimes. São situações que a gente está em fase de levantamento ainda. O cidadão que veio a óbito, ele já teve uma situação pela polícia militar. E o outro indivíduo que foi baleado na perna, que teve um disparo na perna, está sendo feita a verificação e levantamento acerca dele. No primeiro momento, tudo indica que seja situação de conflito, mas essa informação precisa ser verificada para que se possa ser afirmada. Os trabalhos policiais concentram em encontrar os responsáveis pelas ações criminosas. Aquele que puder contribuir, que faça contato com a polícia militar, a gente está à disposição para auxiliar. Pode ser pelo 190 ou também pelo 181. É, Valadares não está brinquedo não, né?